Deve ter sido uma explosão daquelas. Dispositivo de infiltração plantado. Um gancho pronto para partir. A sorte marcha. Um gancho pronto para partir. A sorte marcha. Um gancho pronto para partir. Um gancho pronto para partir. Um gancho pronto para partir. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?